Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, te convido a te colocar de pé, dando graças a Deus, porque podemos estar mais uma noite na casa do Senhor. O nome desse culto hoje, além de culto da vitória, é culto dos vencedores. Porque você venceu a chuva, você venceu a preguiça, né, de um feriado de estar em casa e você veio aqui derrubar o seu primeiro gigante, o primeiro elo da nossa campanha que estamos iniciando hoje, derrubando os gigantes. Eu não sei qual é o gigante que te aflige, eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas o que eu quero te dizer é que nessas terças-feiras dessa campanha, nós vamos estar orando junto, nós vamos estar crendo, nós vamos estar acreditando que o Senhor vai te dar vitória. já te deu vitória, você já é mais que vencedor, você já venceu os gigantes, você já derrotou o gigante da sua vida. E pra nós não ficarmos só nas nossas palavras, tem uma palavra lá em 1 Samuel 17, 45 que diz assim, Davi porém disse ao filisteu, o gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Você não está sozinho nessa luta, você não está lutando sozinho. Muitas vezes quem sabe na ânsia de vencer, muitas vezes quem sabe na sua preocupação no dia a dia, você olha e diz, mas eu estou lutando sozinho, eu estou lutando com as minhas próprias forças. A partir de hoje o seu discurso vai mudar, você vai dizer gigante, eu me levanto em nome do Senhor dos exércitos e eu venço essa batalha, eu venço essa luta, eu vou vencer, você é mais do que vencedor. Alimente o seu gigante, não alimente o seu gigante com pão e com queijo, mas sim jogue pedra no seu gigante, jogue pedra. Davi ia levar o pão e o queijo para os seus irmãos, mas no meio do caminho ele viu o gigante afrontando o povo de Deus e ele trocou o pão e o queijo pelas pedras. Troque hoje isso que você está alimentando, o seu gigante, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, troque. Você acha que você é derrotado? Você acha que você é perdedor? Você acha que você não pode com essa luta? Creia, troque hoje o pão e o queijo pelas pedras. A pedra que é a fé, a pedra que é a palavra de Deus, a pedra que é você fazer a campanha, a pedra que é você persistir, a pedra que é você profetizar. Eu sou vencedor e hoje mesmo o problema, você já está derrotado em o nome do Senhor Jesus. Feche os olhos comigo. Vamos orar nessa noite. Troque, troque o seu pão e o queijo, troque o alimento do seu gigante nessa noite. Troque pelas pedras, troque pela pedra da fé, troque pela pedra da persistência, troque pela pedra que você vai mudar o seu linguajar. Troque essa noite pela fé, diga, eu tenho fé, eu vou derrotar esse gigante. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, no primeiro dia dessa campanha. Senhor, estamos iniciando esse mês de setembro, Senhor. Já, Jesus querido, com a cabeça desse gigante na nossa mão, porque tu já nos entregou a vitória desde o dia em que tu morreste naquela cruz por nós, Jesus. Senhor Jesus querido, nós estamos aqui. E obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pela vida. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua bondade infinita, Senhor, de podermos estar aqui. Quantos gostariam de estar sentados nesse banco e não podem? Quantos gostariam de estar na tua casa, Senhor, e estão num leito de hospital? Estão presos às drogas? Estão perdidos pelo mundo afora, Senhor? Mas tu, Senhor, teve misericórdia de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tu és um Deus poderoso. E nós queremos te dizer, Espírito Santo, que tu és a pessoa mais importante deste lugar. Nós queremos te dizer, Espírito Santo, que nós te amamos. E que nós te entregamos a nossa vida. Pai querido, se existe alguém aqui nessa noite, Senhor, buscando pela cura. Senhor, buscando, Senhor, pela cura de uma enfermidade. Seja curado em um nome do Senhor Jesus. Receba a cura nessa noite. Meu Deus e meu Pai, se existe uma doença que é espiritual, que é a doença da alma, depressão, suicídio, Espírito Santo, a tristeza, sai agora dessa vida em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Se o teu filho e a tua filha, Senhor, precisa de uma porta financeira, Senhor, essa semana, tu és o Deus das portas. Porque a tua palavra nos diz que a porta que tu abre, ninguém fecha. E a porta que tu fecha, ninguém abre. Tu és o Deus dos tesouros escondidos. Tu és o Deus das riquezas encobertas. Senhor, revela os teus filhos, Senhor, com ideias extraordinárias, oportunidade de emprego. Abençoa o comércio dos teus filhos. Abençoa a empresa onde o teu filho trabalha. Senhor, o trabalho, o fruto das mãos dos teus filhos, Senhor. Senhor, abençoa, prospera, Pai. Meu Deus e meu Pai. Todo trabalho de bruxaria. Todo trabalho de macumba, feitiçaria. Todo demônio que foi pago pra destruir a vida desse casal. A vida desse homem, dessa mulher, dos familiares. Senhor, seja, Senhor, extinto, Senhor. Vá, caia por terra agora em um nome de Jesus. Toda armadilha de Satanás. Tudo aquilo que vem prendendo os teus filhos, Senhor. Quem sabe é uma situação. Quem sabe é o aprisionamento da mente. Senhor, que caia por terra em um nome de Jesus. Toda corrente, toda marra. Tudo aquilo, Senhor, que vem fazendo teu filho dar um passo pra frente, dois passos pra trás. Que seja colocado por terra em um nome de Jesus. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Senhor, no início dessa campanha, os teus filhos, Senhor, possam ser acrescentados de fé. Que eles possam, Senhor, crer, meu Deus e meu Pai, que é tu que dá vitória. Que é tu, Senhor, que vence as batalhas por nós. Que nada vem de nós. Que nada vem da nossa mão, Senhor. Que é tudo, Senhor, tu que faz por nós. Oramos também, Senhor, pelo Agenor Francisco da Silveira, Senhor, que está enfermo. Cura esse homem, tu sabe a situação dele. Cura também o Luiz Cláudio, Senhor, que está hospitalizado. Meu Deus e meu Pai, neste momento, os teus filhos, Senhor, estão orando por uma pessoa enferma. Uma pessoa aprisionada nas drogas. Uma pessoa perdida. Uma pessoa a qual eles conhecem, Senhor, que estão dizendo o nome delas agora, neste momento. Senhor Jesus, vá, Senhor, até o local que está essa pessoa. E libertem o nome de Jesus. Senhor, cura, tira das drogas, tira do hospital, tira a enfermidade, Senhor. Traz pra dentro da tua casa. Meu Deus e meu Pai, quem sabe o casamento dos teus filhos, Senhor, está passando por uma dificuldade. Tu és o Deus que ama a família. Tu és o Deus que preza a família, Senhor. Fortalece os laços, Senhor, do casamento dos teus filhos. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite unidos em fé. Unidos em oração, Senhor. Para derrubar esse gigante que tem nos afrontado. O gigante que tem afrontado, Senhor, a vida do teu filho. A vida da tua filha, Senhor. Que caia por terra em o nome de Jesus. Porque pelo teu nome, nós somos mais do que vencedores. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glorifique ao nome do Senhor. Diga eu sou abençoado. Eu sou abençoada. E eu já sou vitorioso em o nome de Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Nessa noite você que veio adorar o nome do Senhor Comece a fazer a sua adoração Comece a engrandecer o nome do Senhor que vive e reina Vamos cantar uma canção ao cordeiro 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Reina sobre a terra e céu Pra sempre É incomparável Não há muito Como tu Ele é sobre Até o céu Pra sempre Honra, glória Força e poder Honra, glória Força e poder Você pode cantar essa noite Honra, glória Declare nessa noite toda a honra ao Senhor Honra, glória Força e poder Uma vez mais, declare Honra, glória Força e poder Honra, glória Força e poder Toda a honra ao Senhor Honra, glória Força e poder Honra, glória Força e poder Santo, és incomparável Não há outro Como tu Ele é sobre a terra e céu Tá sempre santo És incomparável Não há outro Não há outro Como tu Ele é sobre a terra e céus Pra sempre Não existe Deus maior que o nosso Ele é sobre a terra e céus Que ele é sobre a terra e céus E o que ele é sobre a terra e céus Honra, glória, força e poder 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 Santo, reza e compara Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus Pra sempre Pra todos sempre ele reina A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Você pode cantar nessa noite A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o som do louvor E o louvor somente a ele nessa noite Ao rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor somente a ele nessa noite E o louvor somente a ti Pois por suas mãos Pois por suas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser Que delícia Toda fé celebra a ti Com cânticos e júbilos Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Nessa noite você pode adorar o Senhor Nessa noite eu sinto a presença do Espírito Santo Eu sinto a presença de Deus que já está neste lugar Ele está te ensinando Ele está te levando A este lugar de adoração nessa noite Deixa ele te conduzir a este lugar de adoração Porque enquanto você está adorando O céu está movendo ao seu favor Enquanto você abre a sua boca e declara Que ele é o teu Deus Que somente a ele pertence a honra Que somente a ele pertence a glória Que somente a ele pertence o poder Ele está trabalhando ao seu favor Nessa noite deixa ele te levar Deixa ele te conduzir ao lugar de adoração Deixa ele te levar a este lugar de intimidade Abre a sua boca, abre o seu coração Abre o seu coração essa noite Deixa ele te tocar, deixa ele te levar A honra A glória A glória A força E o poder ao rei Jesus E o louvor E o louvor Ao rei Jesus A honra Jesus A honra A honra A glória A glória E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia Tome o teu assento Karen, será que tu poderia cantar ou estar chorando? Por quê? Vamos estar meditando na letra desse hino Eu vou estar passando do telão e eu quero que você acompanhe Porque você tem um Deus que diz que já deu tudo certo E que você é mais do que vencedor Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levante Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembre dessa noite Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Glória a Deus Glória a Deus Deus mandou te dizer Que vai acontecer E que tudo vai passar Quem crê comigo? Eu creio Eu creio Vamos nos colocar de pé Nessa noite Porque quando a mãe está em casa O filho chega pra ouvir E eu estou passando A direção do culto Pra nossa pastora Nelsi Que temos a honra De ela estar conosco Nessa noite Quem estava com saudade dela Levanta a mão Todo mundo estava com saudade dela E eu sempre falo pra ela Todo final do culto A gente fala Vamos pra casa com Esse estava fraquinho ainda Vamos pra casa com Eu então O povo Receba com uma salva de palmas A pastora Nelsi Nessa noite Graças a Deus A paz do Senhor Jesus Queridos Como é bom A gente poder estar reunidos Na casa Do Pai Na presença Do Senhor Quando a Ruthiane começou Hoje ela disse Que o culto Além de ser Derrubando gigantes É o culto Dos vencedores Porque hoje nós tivemos Que vencer muitas coisas É verdade Mas estamos aqui E aquele que não falha Aquele que a chuva Não atrapalha Aquele que não se atrasa Aquele que não precisa De coisas Pra estar aqui Ele está presente No nosso meio Que é o nosso Senhor Jesus Amém? Eu quero te convidar Nessa noite Então pra abrir A sua Bíblia comigo Abra comigo No livro do profeta Isaías 45 Vamos ler alguns versículos Na verdade Eu havia trazido O texto que a Ruthiane leu Mas como ela fez Na minha frente Depois nós vamos falar Sobre o texto Mas nós vamos ler Isaías 45 Que tem uma promessa Linda do Senhor Pra nossa vida Nessa noite Que nós estamos aqui Na presença do Senhor Na casa do Pai Como é bom Poder reencontrar Alguns irmãos Que já fazia tempo Que a gente não via E olha o que diz A palavra do Senhor Pra nós nessa noite Vou ler no telão Pra ficar tudo igual Assim diz o Senhor Ao seu ungido A Ciro A quem tomo Pela mão direita Para abater as nações Diante a sua face E dissingir os lombos Dos reis Para abrir diante dele As portas E as portas Não se fecharão Dois Dois Eu irei diante de ti Em posse desta palavra Sente-se adorando ao Senhor Louvando a ele Porque ele é bom Louvando ao Senhor E bendizendo o nome dele Porque ele é O nosso Deus Quando nós falamos Em gigantes Nós às vezes ficamos pensando O que será que é isso? O que quer dizer essa palavra? O que são gigantes? Gigantes São tantas e tantas situações Que se levantam E querem parecer Maior do que o nosso Deus Maior do que aquele que peleja por nós Daquele que fez a promessa Que disse Eu estarei diante de ti Eu irei diante de ti Eu despedaçarei Eu desfarei Todas as situações contrárias Todos os problemas Que se levantarem Contra a tua vida Então quando nós falamos Em vencer os gigantes Nós podemos ver Que a Bíblia Sagrada Ela nos conta Muitas histórias E cada uma Dessas histórias Não ficou Escrita na Bíblia Sagrada Por acaso É, escute Na Bíblia Não tem nada por acaso Nenhum ponto Nenhuma vírgula Nenhum tio Nada está Aqui na Palavra de Deus Por acaso Tudo que está contido No Livro Sagrado Na Bíblia Na Palavra de Deus Ela tem um propósito E tem um porquê Tudo Às vezes nós Não entendemos E às vezes Lemos um texto E ficamos nos perguntando Nos questionando Mas por que será Que isso ficou escrito aqui Mas se nós Continuarmos lendo Aquele texto E pedindo Para que o Espírito Santo Venha trazer A revelação Da Palavra de Deus Para as nossas vidas Nós vamos entender Por que, pastora? Porque quem nos faz entender O que a Palavra Quer nos dizer É o Espírito Santo Através da revelação Da sua Palavra Porque muitas vezes Nós lemos um texto E ficamos nos questionando E perguntando Por que isso aqui está aqui Por que isso aqui foi escrito Para quem foi escrito? Ei A Bíblia Sagrada Ela foi escrita Para mim e para você Porque ela é a bússola Que nos dá a direção Porque ela é a Palavra de Deus Que nos mostra o caminho Porque ela é a lâmpada Para os nossos pés Que ilumina o nosso caminho Por aonde nós devemos andar Então, quando nós estamos Em concordância Quando nós estamos Dentro daquilo que Deus deixou Para nós seguirmos Nós vamos ser bem sucedidos Na nossa vida Na nossa caminhada Tudo que nós for fazer Conforme a Palavra de Deus está É escrita Se nós colocarmos em prática Na nossa vida Vai dar certo Vai acontecer Deus vai fazer Por que? Porque Deus Ele se responsabiliza Pela sua Palavra Quando eu oro Usando a Palavra de Deus Ei Quando eu oro Usando a Palavra Eu sempre Vou ter Uma resposta Do Senhor Para aquilo que eu orei Quando eu oro Usando a Palavra Deus se compromete Por aquilo que Ele deixou Na sua Palavra Por isso que muitas vezes Nós oramos por um determinado assunto Ou um determinado problema Que se levanta E às vezes passamos um tempo Da nossa vida Orando E falando E até Muitas vezes Nos torturando Por causa daquela situação E parece Que a vitória Não chega Ei Porque Deus Tem compromisso Com a sua Palavra Então o que eu tenho Que aprender Pastora Eu tenho que aprender A usar A Palavra Do Senhor Quando nós falamos Em vencer Os gigantes Nós pensamos Que as pessoas Que vencem Elas já nasceram Predestinadas a isso Mas não é verdade Vencedores Eles não nascem Vencedores Eles são Vencedores No caminho Eles começam A aprender Como lutar Eles começam A aprender Com o que lutar Com as armas Que nós podemos usar Para lutar Contra as situações As circunstâncias E sairmos Do outro lado Vencedor Então nós podemos Entender que Nós precisamos Primeiro Não contar Com a sorte Tem tanta gente Hoje Contando com a sorte É verdade A fulana Venceu Mas também A Karen Porque ela é Uma pessoa de sorte Pensa A Karen é de sorte Olha o marido Que Deus deu Para ela Uma benção Marquinhos Olha Que pessoa de sorte Escute Não se trata De sorte Ou de azar Não O vencedor Ele não Foi feito Para contar Com a sorte Ou com o azar O vencedor O verdadeiro vencedor Ele conta Com o poder De Deus Na sua vida Com aquilo Que Deus deixou Com a confiança No Senhor Porque é através Da confiança Em Deus Que nós usamos A nossa fé Diga comigo Que nós usamos A nossa fé Porque tudo É através Da fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé Eu não consigo Me mover Sem fé Eu não venço Nada Sem fé Eu não saio Do lugar Sem fé Eu fico paralisado Porque o que faz Com que eu Levante todos os dias E acredite Que aquele dia Será uma bênção Que aquele dia Será o melhor dia Da minha vida Que aquele dia É um dia de conquista Que aquele dia É um dia de vitória É a minha fé Que me impulsiona Aleluia A lutar E a vencer Porque eu não luto Como alguém Que luta Correndo atrás do vento Eu não ando Correndo atrás Daquilo que eu não vejo Ou não tenho um propósito Não Eu não vejo Com os olhos Físicos Materiais Mas eu vejo Com os olhos Da fé Aquilo que Deus Tem preparado Para mim E para a sua vida Nessa noite Primeira coisa Que eu preciso ter Fé Porque a fé É o firme fundamento Das coisas Que não se vê Mas que se esperam Eu preciso confiar No poder do meu Deus Eu preciso saber Quem é o meu Deus E o que ele É capaz de fazer Quando eu começo A pensar E a entender Que eu sirvo A um Deus grande A um Deus poderoso A um Deus Que disse na sua palavra Que todo o poder Está nas suas mãos E que nada pode Lhe vencer Nada pode Paralisar O sonho Daquele Que confia Nesse Deus O Deus criador Dos céus E da terra Não há obstáculos Para quem Tem a sua fé Depositada No Senhor Não há obstáculo Que possa Paralisar Uma pessoa Determinada Em Confiar No Senhor Hoje tem pessoas Confiando em muitas coisas Confiando nisso Naquilo Naquele outro Em tantas coisas Visíveis E passageiras Uns confiam No poder Da sua força No poder Do seu braço Outro confia No poder Da política Outro confia No poder De tantas e tantas Coisas banais Do dia a dia Mas as pessoas Escolhem em quem Colocar sua confiança E muitas vezes Se frustam E muitas vezes Se decepcionam E muitas vezes Se paralisam Diante de situação Por quê? Porque a sua confiança Não está Naquele que fez A promessa Naquele que disse Eu vou diante Eu vou endireitar Eu vou fazer De você Um vencedor Aleluia Quantas coisas Se apresentam Diante de nós Não é verdade? Existem inúmeros Inúmeras coisas Que nós podemos Chamar de gigantes Gigantes Que vem tentando Nos paralisar A cada dia Querendo fazer Nós acreditar Que não podemos Que não somos E que nunca vamos Chegar a lugar algum Não é verdade? O primeiro gigante Que nessa noite Em nome de Jesus Vai cair por terra Na sua vida É o medo Diga comigo O medo Hoje Vai ser destruído Da minha vida Em nome Do Senhor Dos exércitos Porque ele é maior O medo Se apresenta Como um tal Como um gigante E o medo É uma das coisas Que tem tentado E que tem conseguido Paralisar Muitas pessoas Muitas pessoas Muitos sonhos Muitos projetos Muitas coisas Que Deus planejou Para a sua vida Estão paradas E são estacionadas Você já até engavetou Por causa do medo Porque alguém Chegou para você Algum pessimista Que não deu certo Na vida dele Chegou para você E dizia Este sonho É grande demais Para você Você não vai chegar Você não vai conseguir Olha a situação Olha o mercado Olha como está Olha a pandemia Olha o tempo Que nós estamos vivendo Olha isso Olha aquilo Olha aquele outro Quem você pensa Que você é Para conseguir isso Ei Você não está vendo A situação financeira Que nós estamos enfrentando Ei Para com isso Desista Fulano tentou Não deu O ciclano tentou Não deu O outro lá Olha o que ele fez Se frustrou Não deu certo E aí você deu ouvidos Para a voz do pessimismo Pegou o teu sonho O teu projeto E engavetou ele Guardou Disse bom Vou deixar ele aí Quem sabe um dia Quem sabe um dia Ei Escute Deus me manda te dizer Nessa noite Que pode não ter dado certo Para A, B ou C Mas se você depositar A tua confiança Nem Deus Vai dar certo O teu projeto Vai acontecer Deus disse Eu irei diante de ti Eu endireitarei As portas Eu quebrarei Eu quebrarei Ei Se ele disse Que ele vai Que ele vai fazer Ele quer que você Acredite nisso Ele quer que você Se posicione Ele quer que você Diga Bom Se Deus vai Diante de mim Qual é a porta Que pode Permanecer Fechada Nenhuma Ei Se Deus está Diante de ti Não tem porta Trancada Que possa Prevalecer Deus é maior Do que qualquer Circunstância Deus é maior Do que qualquer Gigante Que se levanta O que você Precisa fazer É confiar No poder Desse Deus Que você serve Se A, B ou C Tentou E não conseguiu Foi porque ele Não depositou A sua confiança Em Deus No Senhor Do Deus vivo No Deus que fez A promessa Mas se você Confiar Deus vai fazer Na sua vida Porque é promessa Dele Aleluia É promessa Dele Então hoje Você precisa Vencer Esse gigante Que te atormenta Colocando O medo Tentando te paralisar Ei Muitas vezes Nós perdemos Tantas oportunidades Lindas Que Deus Planeja Para as nossas Vidas Porque nós Olhamos Para as nossas Limitações Nós ficamos Olhando assim Não, mas Realmente Eu não tenho Eu não sou Eu não posso Como é que eu vou fazer Ei Tira o olhar Das limitações Nessa noite Diz o Senhor Para você E levante Os teus olhos E veja o sobrenatural De Deus Vindo para a tua vida O sobrenatural De Deus Vem sobre você Hoje A estratégia De Deus Vem sobre você Hoje Deus Deus tem uma palavra Para a sua vida Nessa noite O medo Que até hoje Estava te dominando O medo De se frustrar O medo De ser derrotado O medo De não dar certo O medo De ficar envergonhado O medo De ficar endividado O medo Ei Escute Está caindo por terra Agora E Deus Está fazendo Brotar Dentro de você Uma coragem Um ânimo Uma força Uma força Que vem de Deus Que vem do céu Para a tua vida Aleluia Oh glória Louvado É o nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Diga Eu recebo Deus O ânimo Eu recebo a graça Eu recebo a força Eu recebo a ousadia Do céu Para declarar Que na minha vida Tudo vai dar certo Oh glória Louvado É o nome do Senhor Tantas coisas Que se apresentam Um outro gigante Tremendo Que tem tomado Muitas vidas Nesses últimos dias É a ansiedade Muitas pessoas Têm perdido Perdido de viver O melhor de Deus De viver a vida Plena Plena Que Deus Tem Para as nossas Vidas Por causa Da ansiedade Deus Disse na sua palavra Não andeis Ansiosos Não andeis Preocupados Com o dia de amanhã Viva a cada dia Levante pela manhã E diga Deus O meu dia Está nas tuas mãos Eu não sei O que o Senhor Tem para mim Nesse dia Mas eu sei Que tu tem O melhor Para mim Porque tu disse Na tua palavra Jeremias 29 11 Ele disse assim Eu é que sei Os planos Que eu tenho Para você E os planos Que eu tenho Para você São planos De te fazer Prosperar Planos De viver Uma vida plena Uma vida boa Uma vida abundante Então eu digo Todos os dias Deus Os planos Que tu tem Para a minha vida São planos De vitória Planos De conquista Planos De viver Aquilo que o Senhor Planejou E quando o Senhor Planeja Ninguém pode Impedir Os planos De Deus Para a sua vida Ninguém pode Frustrar Os planos De Deus Para você Os projetos De Deus São maiores Do que os teus Por isso Não deixa A ansiedade Se apresentar Como gigante E te paralisar Achando que você Não vai conseguir Talvez Você Está com um projeto Que não está Alinhado com o projeto De Deus Por isso Queira viver O projeto De Deus O plano De Deus Porque o plano Dele Ninguém consegue Frustrar O plano Dele Para você Ninguém Consegue Paralisar Ninguém Ninguém Não tem Crise financeira Que possa Paralisar O projeto De Deus Na sua vida Se Deus Quer Ele faz Por que Pastora? Porque ele é dono Do ouro E da prata Ele é dono De tudo Ele é o Deus Criador Dos céus Da terra Do mar Do universo Das pedras Preciosas Do ouro Da prata De tudo Que existe Rei Ele é o dono Da minha E da sua Vida Por acaso Tem alguma Tem alguma coisa Que ele não Pode fazer Por acaso Há algo Que limite O poder De Deus Para as nossas Vidas Não Não há Então derrube O gigante Hoje Da crise Financeira Que quem sabe Está te atacando Quem sabe Está tentando Te paralisar Outro gigante Que tem atacado Muitas vidas E tem feito Com que as vidas Que as pessoas Deixem de Avançar De acreditar De ser Rei É a depressão E a depressão Ela vem desencadeada Através De uma ansiedade As pessoas Começam com Uma ansiedade Tamanha Por muitas coisas E começam a correr Atrás de tudo Que vem na sua mente E começam a correr Atrás do vento É verdade? Correr atrás de coisas Que não te levam A nada E essa ansiedade Vai gerando Na pessoa A insatisfação Porque muitas vezes Ele não consegue As coisas na hora Que ele quer É verdade? E aí desencadeia Uma depressão Uma angústia Uma tristeza Uma solidão Uma sensação terrível E a pessoa Vai ficando desmotivada A pessoa vai ficando Cada dia mais triste Mais para baixo E as palavras dela Começam a ser Palavras de derrota Palavras de pessimismo Palavras de não dar Não posso Não consigo Para mim não dá Nada certo Para mim é isso Eu não sei nem Por que eu nasci Eu sei Por que você nasceu Você nasceu Para fazer a diferença Você nasceu Para a glória De Deus Para que o nome Do Senhor Venha a ser glorificado Na sua vida Só que muitas vezes Nós nos esquecemos Disso E aí deixamos A ansiedade A preocupação A depressão A solidão Tomar conta De nós E nos jogar Para baixo E nos jogar Para o chão E fazer com que Nós nos sintamos Derrotados Fracassados Diante das situações Mas nessa noite O Espírito Santo Te trouxe aqui Para te dizer Ei Esse gigante Que tem te afrontado Esses gigantes Que tem tentado Te paralisar Hoje Eles estão recebendo Uma ordem No mundo espiritual E estão batendo Em retirada Porque você Vai avançar Você vai vencer Você vai chegar No lugar Que Deus Determinou Que você chegasse Independente Do tempo Que nós estamos Passando Independente Da crise mundial Que nós estamos Atravessando Nós não dependemos Da crise mundial Nós não dependemos Da situação econômica Do Brasil Ou do mundo Não Nós dependemos Daquele que tudo pode Daquele que tem Todo o poder Nas suas mãos Eu não sei Qual é o gigante Que tem te afrontado Nesses últimos dias Quem sabe É um problema No teu casamento Você já não sabe Mais o que fazer Quem sabe Você vem pensando A solução Para mim É o divórcio A solução Para mim É a separação A solução Para mim É pôr um ponto final Nisso aqui Ei Escute Deus está dizendo Para você Nessa noite Que a solução Para o teu casamento É você ir Para os pés Do Senhor E clamar Pela misericórdia Dele Porque ele tem A saída Para o teu casamento Ele tem a saída Para a tua vida Ele disse Que vai diante de ti E resolve Ei Então Tire do teu pensamento Nessa noite Que a solução É a separação Ou divórcio Não A solução Para você É se achegar A Deus E buscar Com mais intensidade Pelo poder Quem sabe Quem sabe te roubando A tua paz Mas nessa noite Eu tenho uma palavra De Deus Para você Que ele vai abrir A porta Que está fechada E se você Nessa noite Chegou aqui Precisando de uma Porta aberta Quem recebe Quem recebe Em nome de Jesus As portas Vão se abrir Na sua vida A porta Que Deus abre Ninguém fecha Aramaço e decanta Ele sempre tem um jeito Uma maneira Para você triunfar No poder Do nome de Jesus Talvez o gigante Que esteja te afrontando É um vício Na sua vida Que você não consegue Não tem conseguido Sozinho vencer Ei Talvez você até diga Ah, isso aqui É grande demais Eu já tentei Mas eu não consegui Eu já tentei Mas não deu certo Eu já me frustrei Porque Eu não consigo Ei Nessa noite O Espírito Santo Quer mudar O teu vocabulário Ao invés de você Continuar dizendo Eu não posso Eu não consigo Eu quero que você Coloque na tua boca As palavras Tudo posso Naquele Que me fortalece Tudo posso Num Deus Grande e tremendo Que tem o poder Nas suas mãos Ei Quem sabe Você está sendo Afrontado Pelo gigante Da timidez Você tem vergonha De falar Você tem vergonha Né De expor Muitas vezes A tua situação Você tem vergonha De chegar Para alguém E dizer Eu estou precisando De ajuda Por favor Como é difícil Isso Porque a gente Sempre pensa Como é que a pessoa Vai ver isso Como é que a pessoa Vai entender isso Ei E muitas vezes A timidez Faz nós Perdermos Tantas coisas boas Que nós poderíamos Viver e conquistar E ter na nossa vida Porque a timidez Ela faz com que nós Nos sinta Tão pequenos Tão pequenos Diante dos outros Que a gente Se esconde Ei Mas você Você Tem um Deus Grande E ele é Na tua vida E ele disse Que está contigo Todos os dias Então você não Precisa Deixar a timidez Te dominar Ei Seja ousado Sonhe em coisas Grandes Fale em coisas Grandes Não tenha vergonha De contar Coisas que Deus Está fazendo Na sua vida Não Diga Deus está fazendo Algo grande Na minha vida Deus está Realizando Sonhos maiores Do que os meus Aleluia Ei Não deixa a timidez Te paralisar Talvez Quem sabe Você está vivendo Com uma culpa De algo que aconteceu Quem sabe Lá não sei Há quantos anos Atrás E você vem Arrastando isso Na sua vida Ah Mas isso aconteceu A culpa é minha O que aconteceu Culpado fui eu Se eu tivesse Feito isso Se eu tivesse Feito aquilo Ah Ou se eu não Tivesse Feito isso Ou aquilo Ou aquele outro E essa culpa Vem te consumindo Vem roubando As tuas energias Vem roubando As tuas forças Mas eu tenho Uma palavra Para você Nessa noite A palavra de Deus Diz em Romanos Capítulo 8 Que nenhuma Condenação há Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Que não andam Mais segundo a carne Mais segundo o Espírito Ei Se Jesus É o Senhor Da tua vida Pegue toda a culpa Ei Esse gigante Que tem te afrontado Que tem feito você Muitas vezes Parar de sonhar Porque a culpa Te consome Nenhuma Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Ele já levou Lá na cruz Do calvário Todos os teus Pecados Tudo aquilo Que você praticou Ele já levou O sangue dele Nos purifica De todo o pecado Não deixe mais Satanás Continuar Te acusando Quando ele vier Com a acusação Diga O meu Jesus Já levou Lá na cruz Do calvário Por isso eu sou Livre Grite comigo Eu sou Livre Porque Jesus Já levou Lá na cruz Do calvário Todas as minhas Culpas Todos os meus Pecados Por isso eu sou Livre Diga Por isso eu sou Livre Para servir E para amar Esse Jesus Vamos aplaudir A ele Porque ele é Maravilhoso Ele merece O único que merece É Jesus Glória a Deus Toda culpa Que quem sabe Até hoje Estava te consumindo Jogue fora Crave na cruz Deixa os pés De Jesus Levante a cabeça Olhe por cima Das dificuldades Dos problemas Não deixe isso Ficar Te paralisando Quem sabe Você está preocupado Com a velhice Porque quando a gente Passa Duzentas Assim A gente entra Duzentas Nos cinquenta Nos sessenta Existe um Gigante Que tenta Nos afrontar E Tenta nos paralisar E tenta dizer Olha Onde é que vai ser O teu fim Onde é que vai parar Teus últimos dias Quem é que vai cuidar De ti Quando tu fica velho E as vezes A velhice Chega a tirar o sono Da noite Das certas pessoas As pessoas Começam a se preocupar Demais Com o dia De amanhã Quando Jesus Disse Não andeis Ansiosos Com o dia De amanhã Basta Cada dia O seu mal Viva Cada dia Ei Viva Cada dia Como se ele Fosse O último dia Da sua vida Abrace Fale Converse A pastora Não pode abraçar Agora A família A família Pode A família Pode Aleluia Aqueles que estão Próximos a você Mais um gesto De amor De carinho Ligue para alguém Fale com alguém Faça uma declaração De amor Que as vezes Passa tanto tempo Que não faz Como se fosse viver Uma eternidade Viva cada dia Como se fosse O último dia Da sua vida Viva ele Intensamente E viva com alegria Não se preocupe Com o dia de amanhã O dia de amanhã Pertence a Deus E ele já tem Escrito os seus dias Ele já preparou Um final feliz Para você Ele já preparou Um final feliz Para você Oh, pensei que você Não ficou feliz Porque se eu sei Que o meu final É um final feliz Por que eu vou Andar preocupada? Porque eu vou Perder a alegria De viver Ei, não Eu vou viver alegre Vou viver feliz A velhice não vai Conseguir me paralisar Porque enquanto Eu tiver o fôlego De vida Eu vou viver Intensamente Alegre Feliz Louvando Adorando Glorificando a Deus Que é o dono Da vida Aleluia Glória a Deus Quantas pessoas Tem a morte Como um gigante Ah, mas a morte Mais a morte Mais a morte Mais a morte A morte é certa Para todos nós Ninguém vai ficar Para benzer tormenta Ou para semente Todos nós Vamos partir Dessa terra um dia Mas enquanto Ela não chega Eu nem penso nela Eu peguei ela Coloquei numa caixinha Lá Escondi a sete chave E está lá Nem me lembro Que ela existe Porque se eu viver Pensando Que eu vou morrer A vida A vida perde a graça Mas se eu viver Pensando que eu vou viver E vou viver o melhor De Deus Nessa terra A vida tem sentido Aleluia Eu vou viver o melhor Por quê? Porque a minha eternidade Já está garantida Com o rei dos reis O senhor dos senhores Não deixe nada Nem ninguém Te paralisar Viva Viva o melhor de Deus Quando eu consigo entender Que esses gigantes Que tentam me paralisar Que tentam me afrontar Eles já estão vencidos Pelo poder do nome de Jesus Eu consigo Viver o melhor De Deus Eu consigo viver O melhor de Deus Não dê ouvidos Para as pessoas pessimistas Que tentam te paralisar Não Não dê ouvidos Porque se você parar Para ouvir Os fracassados Os derrotados Aqueles que tentaram E foram frustrados Você vai ser Tão contaminado Por essas palavras E tão desmotivado Que tu fica sem força Para continuar Então quando você Ouvir alguém Começar a dizer assim Olha Se eu fosse você Parava por aqui Você já dá um jeito De sair de perto Arruma um compromisso Urgente O telefone Tá me chamando Ou então Tô com dor de barriga Mas eu vou correr daqui E deixa aquela pessoa Falando os quatro ventos Porque não vale a pena Você perder tempo Deixando a tua mente O teu subconsciente Se encher De coisas negativas Porque tem pessoas Porque tem pessoas Que são tão negativas Que elas nos causam mal Que elas sugam As nossas energias De uma forma tão grande Que quando elas saem De perto da gente A gente fica procurando Força Para se recompor É, escute Não pare Para ouvir Pessoas pessimistas Não pare Para ouvir Escute esse conselho Ah, pastora Mas é falta de educação Se você quiser ficar educado Ouvindo Fique Mas Tenha certeza Que depois Vai ser mais difícil Para você se levantar Vai ser mais difícil Para você retomar Vai ser mais difícil Para você colocar em prática De novo Os teus sonhos Os teus propósitos Ei Não Escute alguém Que pode te trazer ânimo Alguém que pode Te ajudar E não alguém Que quer te jogar Para baixo Dê ouvido Para quem tem Uma palavra de Deus Para você E não para aquele Que está sempre dizendo Que não deu Que não vai dar E que não vai acontecer Nessa noite A palavra de Deus Para mim E para a sua vida é Se levante Pise nesse gigante Faça como Davi fez Ah Davi É um dos grandes exemplos É verdade? Ele era apenas Um jovem Novinho Diz a história Que ele tinha apenas 16 anos 17 anos Estava lá no campo Cuidando das ovelhas De repente Seu pai chama ele E diz Davi Eu preciso que você vá Ao campo de concentração Onde estão os teus irmãos Levar o alimento Pão e queijo Como a Ruthiane Estava falando aqui no início Levar o suprimento A comida Para os seus irmãos Davi Como era obediente Ao seu pai Prontamente se levanta Sem nenhuma pretensão Não Davi não queria se aparecer Davi não queria ser visto Davi não tinha nem ideia Do que lhe aguardava No caminho Não Ele apenas estava Obedecendo O seu pai A ordem do pai E ele foi Foi Só que quando ele chega lá Ele se depara com aquela situação O gigante O gigante incircunciso Aquele filisteu É O gigante de mais de 3 metros de altura Vestido com coraça Com lança Com espada Com tudo que você imagina Capacete Um forte guerreiro armado Que estava afrontando o exército De Deus vivo Durante 40 dias Duas vezes por dia Ele saia E afrontava O exército de Deus E dizia Não tem homem Para lutar comigo Aqui neste lugar Davi Começa a ouvir isso E diz Peraí Mas quem é mesmo Que ele está afrontando? Ele está afrontando O exército Do Deus vivo O povo de Deus E este povo Por causa do medo Está acovardado Está aceitando isso Não, isso não é possível Não é possível Não é possível Que não tenha um Para se levantar Não é possível Que não tenha ninguém Que enfrente Este gigante Só que Davi Davi Era alguém Diferente Davi era alguém Que tinha experiência Com seu Deus Davi sabia Quem era o Deus Que ele servia Davi tinha Uma vida de compromisso Com Deus Uma vida de intimidade Com Deus Davi sabia O que Deus Já havia feito Por ele lá no campo Já tinha livrado Ele do leão E do urso Davi sabia Das promessas Das promessas de Deus Na vida dele Então Davi se levanta E não deixa o medo De paralisar Porque Davi sabia Que se ele fosse Enfrentar o gigante Em nome do Senhor Dos exércitos Ele seria vencedor Aleluia Ele aproveitou A situação Ei Aproveitou o obstáculo Para tirar proveito Daquilo Davi Aproveitou aquela situação Para escrever A sua história História De vencedor História De alguém Que conquistou Que ousou E chegou No lugar Que Deus Havia para ele chegar Mas ele Poderia ter escolhido Fazer como todos Os outros Estavam bem Né Ele abre O seu irmão Que era mais velho Que afrontou Tanto a Davi Dizendo Davi Quem é que tu Pensa que tu é Para ir Tu não vai Olha que vai morrer Na mão desse gigante Seu presunçoso Seu prepotente Seu isso Seu aquilo Seu aquele outro Mas Davi não parou Para ouvir Ele abre Quantos ele abre Tem tentado Te paralisar Quantos ele abre Tem se levantado No teu caminho Para dizer Quem tu pensa Que tu é Tu acha Que tu é melhor Do que o fulano O beltrano O ciclano Pois eu quero te dizer Ouse dizer que sim Ouse dizer que você É melhor em Cristo Jesus Ouse dizer que aquele Que está contigo É maior E que aquele Que vai diante De ti Abre portas Quebra portões De ferro Despedaça Porque ele é Que te fez a promessa Aleluia Ouse A usar a palavra E dizer Se Deus É por mim Quem será Contra mim Ninguém Ninguém pode Paralisar Aquele que ousa A confiar No poder Do seu Deus Davi um exemplo Diz A Bíblia poderia Contar Quem sabe A história De um grande Homem Soldado Poderoso Em guerra Experiente Em guerra Valente Lutador Que enfrentou O gigante E venceu Poderia Aí eu e você Ia dizer Claro Mas ele venceu Porque ele era Já um soldado Treinado Um homem valente Poderoso Não Mas a Bíblia Nos conta a história De um menino Franzino Que nunca tinha saído Do campo Que estava lá Cuidando das ovelhas Do pai Mas ele ousou Não na força Do seu braço Mas ele ousou Na força Daquele que tudo pode Quando ele olha Para o gigante Ele diz Tu vem contra mim Com espada Com lança Com escudo Mas eu vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos E é no nome daquele Que tudo pode Que eu quero que você Entenda nessa noite Que gigante Por gigante Que tem que afrontar Cada dificuldade Cada situação Cada problema Que tem se levantado E que tem tentado Fazer com que você Acredite que não pode Nessa noite Deus começa a fazer Algo extraordinário Na sua vida E está agora Derrotando Cada um deles Vai cair por terra Em nome de Jesus E você Vai chegar do outro lado Cantando E contando Uma história De vitória Aleluia Você vai aproveitar Essa situação Para escrever a história De alguém Que fez a diferença Num tempo Onde tudo parecia Que não ia dar certo Ei Aproveite a pandemia Para fazer a diferença Aproveite essa crise Para fazer a diferença Ei Aproveite esse momento Quando tudo parece Dizer que não Para você se levantar E dar toda honra Toda glória Todo louvor Para aquele que pode Todas as coisas Aleluia Uma coisa que nós Temos que entender É a intenção Para que nós Queremos vencer E isso faz toda a diferença Na nossa vida Muitas vezes Nós queremos vencer Para provar Para alguém Que nós podemos vencer Aí nós não conseguimos Nós não chegamos Mas quando nós Queremos vencer Para a glória Do nome do Senhor Dos exércitos Ei Não tem nada Que possa te paralisar Davi disse Em nome do Senhor Dos exércitos O gigante Já está por terra E ele foi Com uma pedrinha Ele pegou Cinco pedrinhas Do ribeiro Mas apenas Com uma pedrinha Ele colocou Na funda E girou E girou E girou E atirou E a pedrinha Foi certeira No meio da testa Onde não tinha proteção No meio da testa Do gigante Tinha um furinho Aqui ó Ei No capacete Do gigante E ele foi Quando ele atirou A pedra A mão do Senhor Conduziu aquela pedra E o gigante Caiu Ei O gigante caiu E Davi Pegou a própria Espada Do gigante Aquilo que estava Afrontando ele Aquela situação Ele pega a própria Espada do gigante Vai lá e Corta a cabeça Do gigante Ei Aproveite essa situação Aproveite essa situação Para fazer a diferença Não deixe que essa situação Te paralise Não Use ela Use ela Ao teu favor Porque você vai estar Dando glória Para o Senhor Porque a situação É contrária Mas se você Entender Que em nome Do Senhor Dos exércitos Você vai vencer Quando você chegar Do outro lado Você vai dizer Em meio a uma pandemia Quando parecia Que nada Ia acontecer Nada Ia dar certo Eu Usei Me levantar E eu consegui E aqui eu estou Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Fique de pé Comigo Nessa noite Porque Deus Tem vitória Para a sua vida Deus tem vitória Na sua vida Ei Não Dê ouvidos Para as críticas Não Dê ouvidos Para os pessimistas Não Dê ouvidos Para a crise Não Dê ouvidos Para a situação Não Não tire o olhar Do Senhor Foca os teus olhos Em Deus Naquele que pode Naquele que é E naquele que te faz A promessa Deus está falando Com alguém Aqui neste lugar Nesta noite Sabe essas pessoas Que tem te criticado Tanto Que até olham Para você E dizem assim Ah de que adianta Ir na igreja Ele não vai na igreja E olha a vida dele Como é que está E olha a vida dela Como é que está E olha a situação Como é que está Deus te diz Nessa noite Chegue mais perto Do Senhor Intensifique mais A tua busca Ao Senhor A tua fé em Deus A tua confiança No Deus Que tudo pode E essas pessoas Não vai demorar Muito tempo Eles verão O que Deus Vai fazer Na sua vida Ei Vai ser Surpreendente O que Deus Vai fazer Além daquilo Que você Imagina É o que Deus Tem Para realizar Na sua vida Eu quero que você Comece a colocar Diante de Deus Agora Tudo que tem Te afrontado Enquanto a Karen Canta um louvor Você vai colocando Para Deus O que é que tem Roubado a tua paz A tua alegria O que é que tem Te tirado O sono da noite O que é que tem Te causado Tanto medo Tanta frustração Tanta decepção E nós já vamos Estar orando Vai falando com Deus Aí Vai colocando Na presença Dele Lutamos com armas Armas de pé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio Às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome valível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é O inferno não prevaleceu E nada irá impedir Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso é Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu nome acima está Teu nome imutável é Imutável é Imutável é Jesus Como um trovão Infertuoso Poderoso és Poderoso és Grandioso és Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Grandioso és Grandioso és Vitorioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível é Teu nome infalível é Teu nome infalível é Teu nome infalível é Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O nome do Senhor é Poderoso Pra fazer com que você consiga Ativar a tua fé E alcançar Aquilo que você veio buscar Nessa noite Coloque a mão no seu coração Hoje Dia 7 de setembro O dia da independência do nosso Brasil Que depois nós vamos estar aqui também Orando Pela nossa pátria amada Mas nessa noite Eu quero orar pela sua vida Pela sua independência financeira Declarar em nome de Jesus Pela sua independência emocional Ei! Hoje Hoje Você vai sair daqui em posse De tudo aquilo que Deus 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 Já determinou Pra sua vida Pai É no nome de Jesus O teu filho amado Eu libero no mundo espiritual Pai Uma palavra de bênção Sobre a vida de cada uma dessas pessoas Que aqui estão Deus Tu sabe o que cada um precisa O que cada um veio buscar nessa noite Espírito Santo Qual era a amarra que estava prendendo a vida dessa pessoa Qual era o gigante que estava paralisando ele E que estava amedrontando essa pessoa Pai De poder prosseguir De poder viver o melhor De poder realizar os seus projetos e os seus sonhos No poder e na autoridade do nome de Jesus agora Caia por terra toda a fronta E seja liberto Pelo poder do nome de Jesus E todos digam amém Diga eu tomo posse De todas as promessas Que Deus Tem pra minha vida Pra glória do Senhor Amém? Vamos estar fazendo uma oração Tiana quer segurar ali Tiana quer botar um texto ali Pra nós estarmos fazendo uma oração Hoje Eu não sei você Se você viu ou não viu Eu vi muito pouca coisa Eu não tive muito tempo hoje Mas Alguma coisa que a gente viu Sobre esse negócio Esses protestos E tantas coisas que estão sendo feitas No dia da independência do Brasil Né? Quer que eu segure? Quer orar? Tantas coisas hoje, né? A respeito do nosso Brasil E A gente sabe de uma coisa, né? Pessoal Que Tem muita coisa Que precisa ser mudada Mas Só Deus pode agir Só Deus pode fazer E eu creio Eu creio no poder do nosso Deus E eu creio Eu creio Que as igrejas De Deus Do Deus vivo na terra Estão unidas Num só propósito Que é Que Deus venha fazer O que tiver que ser feito Na nossa nação Porque nós declaramos Que o Brasil É do Senhor Jesus Que a nossa nação É do Senhor Que Deus É o único Deus Do nosso país Do nosso Brasil E crendo Nas promessas de Deus E crendo Nas palavras de Deus É que nós Conseguimos Acreditar Que vai dar certo Que o nosso Brasil Que o nosso Brasil Vai dar certo Em nome de Jesus Amém Eu quando vi Eu quando vi aquela imagem Ontem ali Eu disse Eu creio Senhor Que é assim Que está lá no céu Os anjos Eles estão preparados Porque a palavra do Senhor Nos diz que aos seus anjos Ele dará uma ordem Ao nosso respeito E o Senhor Já deu uma ordem Sobre o nosso Brasil Levante a sua mão Em direção a bandeira Pai querido Deus celestial Nós abençoamos A nossa nação E declaramos Que a nossa nação Te pertence Não dependemos Do homem Não dependemos Da política Não dependemos Do presidente Não dependemos De ninguém Nós só dependemos De ti Senhor Por isso Espírito Santo De Deus unidos Em oração Nós com os nossos irmãos Nós abençoamos Senhor A nossa nação Abençoamos A nossa economia Abençoamos Os nossos ministérios Os homens Que estão no poder Pai Meu Deus É tu que tens O controle É tu que elege Pai É tu Senhor Que elege reis E destitui reis Por isso Espírito Santo De Deus Todo o sangue Que foi derramado Todo o trabalho Que foi feito Senhor Contra a nossa nação Os demônios Que estão Senhor Trabalhando contra Senhor Nosso país Nós declaramos Que eles são derrotados Em nome de Jesus Deus E a nossa nação A nossa economia A nossa saúde Te pertence Porque teu é o reino Teu é o louvor E teu é a glória Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Coisa boa É a gente orar Pela nossa nação brasileira Não esqueça Quando você for orar Ore pelo nosso Brasil Ore pelos nossos governantes Orem Que quanto mais nós orar Mais Deus vai fazer Deus vai agir Deus se move Através das nossas orações É Quando nós oramos Cremos Que o Senhor É poderoso E declaramos isso É Vai acontecer Em nome de Jesus Amém, queridos? Não vai dizer pra ninguém Que a pastora falou em política Porque a pastora não falou em política Tá bom? Me poupem Desse comentário Levante sua oferta aí Pegue sua oferta Seu dízimo Você que trouxe Pra abençoar A obra do Senhor Porque você é abençoado Você é uma bênção E nunca esqueça de uma coisa Tudo 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 O que nós temos É o Senhor que nos dá O ar que nós respiramos Pra nos mantermos vivos Vem do Senhor Se Ele não nos der Nós não temos A vida vem do Senhor O trabalho vem do Senhor A inteligência que você tem Pra trabalhar e ganhar O teu salário Vem do Senhor Então seja grato a Ele Seja grato a Ele Como eu posso demonstrar Minha gratidão, pastora? É abençoando a obra do Senhor É devolvendo os 10% Daquilo que Deus te dá É É sendo um abençoador Do reino de Deus na terra Pra que a igreja possa continuar De portas abertas Levando a palavra do Senhor Pai Apresente a Ele Pai Aqui está a nossa oferta De amor O nosso dízimo de fidelidade A ti, Senhor E agora, Pai Eu quero te pedir Que tu libere no mundo espiritual Uma bênção financeira Sobre a vida de cada um De teus filhos Que agora com alegria Vão ofertar e dizimar Na tua casa Vão entregar aquilo Que é teu, Pai E abençoa eles E prospera eles Deus faz com que eles possam ver A tua mão estendida Sobre a vida financeira deles Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Com alegria Venha trazer a sua oferta Seu dízimo Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo fora Mesmo fora ele me faz andar Mesmo fora ele me faz andar Mesmo fora ele me faz andar Sobre as águas Oh glória a Deus Deus abençoe a sua vida Te retribua muitas vezes mais tudo que tu tem feito Pela obra do Senhor Aqui na terra Que o Espírito Santo Abençoe a sua vida Com toda sorte de benção Quer fazer os anúncios? Não? Amém? Então Amanhã à tarde nós temos aqui O circo de oração Feminino Às três horas Todas estão convidadas Para estar conosco E quinta-feira nós temos aqui O estudo bíblico Com o pastor Paulo Vai ser uma benção Né? Deus tem feito coisas grandiosas Né? Sempre que você puder Venha na casa do Senhor Quanto mais você vem Na igreja Mais abençoado você fica Né? Porque você vem receber A benção do Senhor Sexta-feira à tarde Temos aqui o plantão pastoral Sábado à noite Temos o culto de jovens Domingo pela manhã Amanhã com Deus Né? Domingo à noite Seis e trinta Dezoito e trinta O culto da família Né? Se você puder Vem! Venha Venha estar aqui Na presença do Senhor Adorando Louvando Exaltando a Deus Porque não há nada melhor Neste mundo Do que estarmos Na presença do Senhor Né? Quanto mais você puder Estar na casa do Pai Né? Venha Venha porque Deus Tem algo grande Preparado Para a sua vida É Ele que quer Que você viva O melhor dessa terra É Deus que fez o projeto Né? Só você precisa Compreender Como viver o melhor De Deus Nessa terra Amém, queridos? Levante sua mão Então vamos agradecer a Deus Pai Queremos te louvar Queremos te exaltar Deus por essa noite De vitória Obrigado Obrigado Deus O Senhor é aquele Que fez a promessa E que é fiel Para cumprir E diante da Tua Palavra Pai Nós cremos E tomamos posse De tudo Que o Senhor Tem Para as nossas vidas Em nome do Senhor Jesus E todos digam Amém Vamos para casa Com Jesus Aleluia Glória a Deus Janos Um Tecnologista